Qual foi a situação? O que acontece? Já me conta uma história. Como você tem bastante pessoas, fez muitas casas. Quando foi que alguém quebrou alguma coisa? Ou bateu o carro? Ou aconteceu alguma coisa que você falou? Gente, teve alguma coisa nessa ou não? Aí, ali já teve várias situações. Teve uma situação que uma pessoa tentou roubar um cliente meu. Aí, naquela situação, eu fui lá e falei, olha, é momento de ter um contrato. Houve uma situação que a menina tinha... Ela colocou o carro dentro do driveway do cliente. E aí, ali ficou vazando aquele monte de óleo. De óleo. E aí, o cliente ficou muito bravo e queria consertar o driveway dele todo. Ali, eu falei, gente, eu preciso de ter um seguro. Então, eu acho que todas as situações ruins... Você foi aprendendo com cada porrada. Exato. Todas as situações ruins que eu fui passando dentro da limpeza, eu fui buscando uma solução pra ela. Ah, peraí, a pessoa sai de trabalhar comigo e aí depois ela quer roubar meu cliente. O que fazer pra evitar isso? Deve ser sentar lá e chorar e morrer. E o que fazer? Ter um contrato. Eu fui no advogado, expliquei, né? Escrevi o que eu queria, o que ele fez. Transformou aquilo de uma forma jurídica válida. Então, assim, se a pessoa sai, ela pode até tentar fazer. Mas vai ter problema. Entendi. Ela não pode ir atrás dos seus, ela pode tentar o dela. Não, ela pode tentar o dela, montar a companhia dela, o que ela quiser. Mas a situação comigo foi, a pessoa saiu, eu dispensei, não funcionou. Aí, na semana seguinte, o que a pessoa fez? Foi lá na porta do meu cliente, bateu na porta do meu cliente, entregou um cartãozinho e ofereceu um trabalho mais barato. E aí, o cliente me mandou a foto do cartão, me contou a situação e falou, poxa vida, jamais eu vou trocar o seu trabalho por essa pessoa, eu só estou te contando pra que você saiba, pra você cuidar dos outros clientes que você tem. E naquele momento, de vez, eu ia atrás da menina, arrumar confusão, falei, gente, como evitar isso? Aí, me veio essa ideia de ter contrato. Mesma coisa, essa situação, a mulher queria consertar, eu avulei caríssimo. Eu falei, de onde que eu vou tirar esse dinheiro, assim, do nada pra poder fazer isso? Ah, peraí, eu preciso ter um seguro. Pagamento, né, recentemente eu fui ao Brasil pra regularizar tudo isso, porque eu cheguei no, hoje em dia, né, eu tenho aí 40 funcionários trabalhando, eu abri agora em Miami, comecei a limpar em Miami, então, tipo assim, muita coisa acontecendo, fiz o meu curso e eu cheguei num nível que, tudo de Charlotte, eu comecei a perder a noção dos pagamentos, porque eu aceitava várias plataformas de pagamento. Aí, quando eu vi essa situação que eu tava perdendo dinheiro, porque eu não sabia, eu limpava essa casa, eu não sabia se você tinha me pagado ou não. Era uma dificuldade tremenda encontrar, porque eu tinha zile, vemo, cash, cheque, dinheiro e o pior de tudo, às vezes a Maria, a gente limpava a casa da Maria, aí o João, que é marido da, esposo da Maria, ia lá no vemo e pagava com o nome do João. Como é que a gente vai saber? Você não conseguia ligar. Aí, era um dia ligando pro povo pra descobrir, fazia uma limpeza, às vezes as pessoas simplesmente tentando ir de telefone e não queria pagar. O que que eu fiz? A gente precisa pensar no sistema. Aí uma pessoa que trabalha comigo me deu a ideia, olha, vamos tentar um sistema de invoice, uma coisa que a gente consiga ter o controle, que independente do nome, a gente vai saber pela casa do cliente. O que que eu fiz? Parei pro Brasil, porque a minha parte administrativa tá no Brasil, sentamos um mês, reorganizando tudo e bola pra frente. Então, eu acho que tudo que de ruim aconteceu e que vai acontecendo, porque é aquela coisa, à medida que você vai crescendo, os problemas vão aumentando, né? As dificuldades vão surgindo. Eu nunca fui essa pessoa, tipo assim, parar, chorar, querer brigar com Deus e o mundo. Sim, a lágrima até escorre, mas aí eu, peraí Jamila, você tem que resolver, minha filha. Então, vamos resolver. E isso foi fazendo eu crescer gradativamente, porque eu fui aprendendo com cada problema. Eu acho bem legal, pelo que você tá, eu tô ouvindo a tua história a primeira vez, né? Que você passa pelo problema, você não vai querer dar porrada ali. Você vai falar, qual que é a sua, o que eu devo fazer pra que isso não ocorra de novo? Essa é a primeira coisa que vem na tua cabeça. Depois, se eu tenho que pegar, me dá umas porradas nela, outra, isso não é importante nesse momento. O momento é, eu não posso deixar que isso se repita. Qual que é a solução pra este problema? Que é sempre perguntar pra nós mesmos, né? Exatamente, porque eu acho que esse é o segredo, sabe? Não só do trabalho, mas eu acho que de tudo na vida, porque é inevitável você viver num mundo onde não existam problemas. Problemas com pessoas, com relacionamento, no trabalho. Eu acredito que seja impossível, porque cada cabeça é um mundo. Mas eu acho que quando você foca em tentar resolver o seu problema, né? O que fazer pra não viver essa situação de novo? Então, eu acho que o foco muda. O quadro vira. E aí, você consegue focar. E aí, você consegue focar.